Os usuários do sistema de compras do governo federal, o compras.gov.br, agora podem acessar a ferramenta por meio do login pela plataforma gov.br. A ideia é facilitar o acesso com a redução da quantidade de logins e senhas, além de melhorar o processo, proporcionando mais segurança na tramitação das informações. De acordo com o governo federal, por meio do login gov.br, os fornecedores poderão cadastrar quantos colaboradores desejarem, a partir de um único CPF e senha. Também será possível que vários colaboradores de uma organização atuem simultaneamente na plataforma com o cadastro de propostas e envio de lances para o mesmo processo licitatório, por exemplo. É necessário apenas que os usuários estejam vinculados ao fornecedor credenciado no sistema. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa. Apoio em Brasília